Pá caraca ti, pá caraca tá Taca pá caraca, 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 taca pá caraca Tô perdendo a criatividade pra fazer o começo de vídeo Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Leira Suizinhos Por que será que ela tá de toalha? Será que eles estavam na piscina? Negócio é o seguinte, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve aí embaixo Clica nesse botão vermelho pra receber vídeo Pra você ser avisado quando tiver vídeo novo, que eu posto vídeo todo dia Você se inscrever no YouTube, te avisa E fica lindo a coisa, fica maravilhoso Se inscreve aí pra você também fazer parte do canal Que esse canal aqui só tem inscrito um foda Galera, essa daqui Você tava dizendo que tá com muita cólica Isso é maluco, é? Quando a sua namorada tá com cólica Cólica Tá onde? Quando ela tá com cólica, você tem que dar um jeito de resolver o problema Porque senão não aguenta A falação no ouvido A mulher reclama muito de cólica Fala que é o demônio do pé da barriga Como se tivesse um capeta assim, ó Dentro Morando aqui Então a gente vai na farmácia agora Pra ver se compra um remédio pra ela Porque ela reclamou o dia todo Que tava com cólica É a cólica pré-menstrual? Não, já é menstrual já Sempre que você menstrua, você tem cólica? Toda vez Eu tenho Tem um negócio que simula cólica de menstruação Eita Eu vou te colocar um dia nele Pra você sentir a dor aqui É inspertável Eu acho que você não é doida Você não é doida É só um desafio É Eu topo Bora na farmácia então O que você compra na farmácia? Com o que é o cólico? Remédio pra cólico? Mas qual? Tem a de viu Eu também uso a bolsa A bolsinha de... De água térmica Do jô americano Do jô americano Que bosta Que que é porra é essa? Que que é dojão americano? Para de rir É hoje que eu quebro ele Eu tô falando isso o dia inteiro Do nada eu solto isso Dojão americano Dojão americano Cara, é muito bom dirigir aqui Tipo, dá até gosto de ir pra rua com o carro Não tem lombada Não tem radar Todo mundo anda bonitinho dentro da lei Todo mundo se respeita Você não ouve uma buzinada Porque em São Paulo Você nem escuta o barulho do seu carro É só a buzina Nossa, olha a farmácia Drive-thru, olha lá Drive-thru Drive-thru? Meu Deus Olha aí Drive-thru farmácia Que loucura, velho Deixa eu contar pra vocês um negócio Aqui Se você Por exemplo Tá no Walmart, né? Se você andar em cima das vagas de carro Você leva multa Só quando você vai estacionar assim Revolução de parques Você pode entrar na vaga Você não pode vir com o carro e passar aqui em cima Se você passar aqui em cima Você leva multa Falei de pé Desligou o carro Subiu os vidros Dojô americano Dojô americano Para de falar isso, meu velho Tá chato já Tô engraçado Tá chato Dojô americano Acho que eu tô pegando a famosinha do Instagram Olha o naipe da farmácia Pelo que tá aparecendo aqui Não vende só remédio É tipo um supermercado Que farmácia que vende isso aqui no Brasil? Bloquinho de nota, chaveiro, óculos Ah, não acredito Até roupa, velho Meu bem, vende até camisa do Mickey aqui Meu bem, vende mesmo Isso não é a farmácia Não é Isso é um supermercado que vende remédio Eu sou rolezeira Fruta, cereal Olha isso aqui, velho Café Café, velho Café Fala em café, eu acho que eu vou comprar, hein Vamos comprar café? É Que diabo, esse otário tá gravando na farmácia Vou escolher algum aqui, deixa eu ver Vou pelo cheiro Esse aqui, não sei se é bom Vamos testar Pra você Você quer? Você tá mentindo, né? Dô? Não vi nenhum preço Não, é muito caro Deixa você me dar lá na Disney Eu tô em choque com essa farmácia Sério mesmo Tá maluco, velho Óculos de mergulho, sandália, bermuda Alívio confortável de doloroso Tá traduzindo o que tá nas embalagens? É, porque não vem qual que é o remédio Você não quer escrever aqui Pergunta do funcionário A gente mostra pra ele Tem remédio pra cólica Tô tentando pegar a sinal de internet aqui Pra traduzir uma frase Então não vai Puta Vamos lá, vamos falar Falar mesmo? Não vai dar, não vai dar Conseguiu? Também achei que era pra fortalecer a pepeca Gente, até cotonete aqui é diferente Olha o cotonete daqui Parece um fone de ouvido, velho Será que limpa? Limpa Eu tava passando de carro E eu vi um lugar aqui que é muito louco Parei o carro só pra mostrar pra vocês Olha isso Jacaré Parece menino pequeno quando ganha doce Isso aqui é um jacaré? Nossa senhora É uns pequenininhos Firmeza total Gente, tem um carro da polícia ali atrás E o carro da polícia aqui é tão foda Que eu vou atravessar a rua só pra mostrar pra vocês também Só que eu tô com medo Não sei se pode fazer isso Gravar a viatura Mas eu vou tentar A hora que eu atravessei ele acelerou Vocês viram o naipe do carro? Que da hora! Que da hora! Agora vamos voltar pra aventura De frente pra rua, ó Os carros passando aqui Qualquer pessoa pode vir aqui e olhar Tem só essa gradezinha aqui, ó Olha o tanto, velho Cara, eles não tem nenhuma reação, né? Fica paradão Parece que tá morto Olha lá se mexeu Tira o zóio, vê se não erra Ó, aqui eles estão nadando Que vida mansa, hein? Olha aí, rebolando Eu acho que qualquer pessoa pode entrar aqui Porque tá aberto, velho Olha que da hora Tem essa ponte aqui Que dá acesso a parte de dentro Eu não sei se tem que pagar ou não Vamos entrar Tem um golfe aqui dentro, ó Estão jogando golfe ali, ó Eu não sei que pedra são essas Mas deve ser foda Tá bem guardado Tá bem guardado Sangue de Jesus tem poder Pra tá tão bem guardado assim Boa, rapaziada Ó, se você quiser Você pode dar uma comida pra tartaruga Bota 50 centavos Vai cair uma porção E aí você vai e joga lá Aqui vemos um casal num belo romance O irmão da fêmea tá chegando ali, ó Pra separar Que puta a** é essa? Tem um espaço pra jogos O que é isso aqui? Quero descobrir o que é isso aqui Simulação de terremoto Simulação de terremoto Burricane Como que eu faço? Simulador de terremoto 3, 2, 1 Já avisei que vai dar merda isso Caramba, cara Caramba, cara Quer jogar em alguma outra? Não Nossa Eu convidei ela pra jogar comigo Ela não quer Tem uma lojinha aqui também Ah, são mais ursinhos, né? E esse aqui? Que que será esse aqui? Ah Cê parece burro Olha o golfe Pra vocês verem Como que é da hora Eu tô vendo você me filmar, otário Tô emocionado Primeira vez que eu vejo isso aqui na minha vida Se bem que isso aqui é De mentira, né? Que a grama é sintética Grama falsa, né? Ah, não pode lá Ela tá chamando Ah, não pode Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Acabo de levar uma bronca aqui É um lugar bem diferente aqui Tipo, diferente de tudo que eu já vi Ah, que droga Por que você abriu o olho? Olha, é dó me assistindo aos vídeos A gente tá numa correria tão grande Que a gente tá dando nem tempo de almoçar No restaurante, então a gente tá comprando o quê? Pizza E é boa, hein? Galera, eu vi muita gente me falando aí Pra eu não invadir Invadir Aquela casa que eu mostrei de madrugada Porque eu posso ser deportado Se você vai ser deportado, você vai... Você fica aqui Sem mim? Que mentira Eu vou me informar direitinho Pra ver se eu tô correndo esse risco E aí, dependendo de como for Eu vou procurar uma casa Com alguém Que eu possa entrar de madrugada Uma casa que seja abandonada Um casarão Que eu possa entrar lá Quando não tiver ninguém Enfim, eu vou fazer alguma coisa Não se preocupem Que se bater a meta de likes lá Eu vou fazer o vídeo Medo ou eu vou sofrer? Isso é de certeza A gente vai pegar uma casa sinistra E eu vou de madrugada Entrar nesse troço Só com uma lanterna E a câmera Nada mais Nem roupa eu vou usar Eu vou pelar Qual que eu posso criticar pra essa coisa sem roupa? Pelada, senhora Não vai, não concorda Os espíritos não ligam pra nudez Galera, então esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece do like Por favor Rapidão aí, ó Ajuda demais E mais uma vez Pra quem não é inscrito aí Se inscreve no canal Que tem vídeo todo dia Então no YouTube Te avisar Quando sai vídeo novo Clica esse botão vermelho aí Até o vídeo de amanhã Fui